Música Boa noite gente Mais um pequeno vídeo pedido, tá? E pedido pra fazer um sabão que fosse sem soda E que ele ficasse... Essa palavra assim, durão, né? É a moda agora, sabão durão Então eu vou fazer um sabão de amido de milho Eu fiz certa vez pra mim em casa Porque eu tenho uma alergia também à soda Então de vez em quando também dá aqui, ó Eles podem ter a ver, micose, assim Então eu tive que usar desse sabão, principalmente desse sabão Apesar de que aqui também contém soda Porém não tanto quanto que a gente faz Então aqui tem duas barras desse sabão aqui, IP, glicerinado Tá? O Fresh Ó, glicerinado Então eu vou colocar aqui Com essa minha panelinha aqui velha Tem um litro de água aqui pervente Vou estar mexendo Confiante que ele vai dissolver logo Mas Pra me ajudar Eu sempre trago O mixer Né? Que ele dissolve mais rápido Eu gosto muito do mixer Então meu mixer já tá ali do lado Apesar de saber que esse sabão aqui Ele dissolve rápido Mas com o mixer mais ainda Depois que eu descobri Que o mixer pode ser um grande ajudador Né? Vou botar aqui E já vou pegar o mixer Você pode fazer isso no liquidificador Você pode fazer com a pateleira Como você pode deixar de molho De um dia pro outro E depois rapidamente Colocar no fogo Tá, gente? Mas aqui eu Como eu faço tudo De pressa Por ser receitas Né? Pra poder botar o vídeo Então por isso que eu estou fazendo assim Tá? Estou sendo afobada Assim Mas Se você não tem pressa Não vai Não tem que fazer venda Não tem que entregar nada Você pode botar no fogo Calmamente Fazer Tá? Só vão tirar do fogo Assim que derreter O sabão Não se tirem no fogo Porque vocês vão colocar o amido Bom, gente Como eu estava falando Mixer, tá? Eu já até bati, ó A câmera deu uma paradinha Que a bateria tá fraca Vamos, meu filho Ó Agora nós vamos fazer A nossa mistura Isso aí que você pode bater no liquidificador Se não tiver liquidificador Como eu disse Faz essa Essa dissolução aqui Do fogo Eu estou fazendo rápido assim Pra poder fazer a receita, tá? Agora nós vamos colocar 500 ml de água Com 50 gramas De amido de milho Tá? Com a intenção de que ele ainda continue firme Porque nós acrescentamos 1 litro de água Né? Então O sabão já não está mais na mesma consistência Apesar de ser 2 Seriam 2, né? Andréia, isso pode ser feito na garrafa pet? Pode também Tá? Depois que você dissolver Você pega o funil E transfere pra dentro da garrafa pet E não esqueça de observar a quantidade Tá? Pode ser feito sim Aqui agora nós vamos colocar Duas colheres de bicarbonato Tá? Gosto muito de colocar o bicarbonato Porque ele limpa Ele branqueia Como pediram, né? Pra fazer Algo que Que funcionasse Desce pra lavar não só a panela Mas foca também O bicarbonato Ele vai branquear Opa Bactericida Gemicida Vocês estão vendo Que ele está com a consistência Agora nós vamos colocar Que o álcool Ele vai ficar um pouquinho Parecendo Líquido, tá? Mas isso não Não quer dizer Que ele Não vai funcionar Algo quarenta e seis Tá? Eu estou colocando Cem ml Não coloque No fogo Tá, gente? Se for ir fazer Na panela Apague o fogo Ó Eu aqui estou com vontade Dá mais um pouco cheio do mixer Pra poder Ver se alguma coisa aqui Que nós colocamos O bicarbonato E o amido Pode Tem pelotado Alguma coisa Mas Se quiser colocar Assim mesmo Pode colocar Eu acho que eu nem vou Eu nem vou Colocar não Eu vou colocar Nas poucas Não sei se eu tenho Forma pra tudo isso Então Eu vou colocar Nesta forma Aqui embaixo A minha paninha Fica aqui embaixo Guardadinha Deixa eu só Passar meu paninho Nela Só que eu vou Botar o saquinho Nela Tá? Pra ficar melhorzinho Pra gente Na hora de retirar Não vai prender Nosso sabão Já deixo até aqui De um lado Bom Deus abençoe Que o nosso sabão Fique bom Né? Porque eu também Erro, né gente? Olha, eu tenho uma grande dificuldade De fazer esse sabão de álcool Porque aqui onde eu moro E eu também não sei Vamos falar André Pega o cebo E derrete Sabe aquela coisa Que não entra na sua cabeça É tão fácil Como enfiar assim Uma linha No fundo de uma agulha E você não conseguir Porque você treme Eu não consigo Deveria conseguir Porque aqui é roça A coisa mais fácil Né? De conseguir aqui É isso Aqui, ó Parece que fica Meio aerado Parece? Não, né? Ele fica Meio aerado Mas Deus abençoe Que esse aqui Fique de piso É o nosso soufflé O que é soufflé, André? É o chocolate, gente Tô fazendo propaganda não Tô recebendo não Eu gosto dele mesmo Eu gosto muito, tá? Olha aqui Eu vou estar fazendo O meu jeito Tá? Depois Aí a gente vai ver Como é que ele ficou Tá bom? Então tá aqui O nosso sabão De amido de milho Sabão sem soda Sabão sem óleo De amido de milho Tá bom? Um beijo bem grande Pra vocês Amo vocês Tá bom? Olá, gente Estamos aqui Com o resultado De sabão Sem soda Sem óleo Que me pediram Pra fazer Tá? Aqui, ó Não sei se ficou Da forma que ela falou Bem durão Não sei se ficou Mas eu tentei Eu fiz Deixei aqui dentro O tempo suficiente Igual eu fiz com o outro Que me foi pedido Então eu vou ver Se eu consigo aqui agora Virar pra vocês Eu já coloquei aqui Eu vou colocar em cima Daquela minha outra Pra que vocês vejam Que aqui agora Só o tempo de secar Tem dele mesmo Tá, gente? Eu deixei O ponto A ponto De cortar Ali dentro da Da forma Mesmo Ó Estou vendo? Como ele tá? A minha palmadinha Sempre vai Tá? Ó Aqui Se você quiser acertar Você pode acertar Então aqui nós conseguimos fazer Três, seis, nove De duas barras Nós fizemos nove Nós usamos Uma colher de bicarbonato Nós usamos É cem ml de álcool Cinquenta gramas de amido Com quinhentos ml de água Tá certo? Então Foi isso que nós gastamos Aqui agora É só esperar Pra ficar como esse aqui Quer ver? Eu tava com ele Quer ver? Quer ver? Eu falo Quer ver? E eu tava com ele Na mão Agora Pra mostrar A vocês E não sei onde Eu coloquei Tá? Lógico Aqui ó Como esse aqui Só que esse aqui Eu fiz com sabão verde Eu espero Posso bater Na mesa Esse aqui Eu vou fazer pra vocês Tá? Nessa cor aqui Fiz na cor verde Então ele vai ficar assim É só deixar Ter a paciência Do tempo de cura Deixar ele numa bacia Eu costumo deixar assim ó Arrumadinho na bacia Ou em pé Ou de lado Antes eu acerto Ele como eu vou querer Depois que ele fique Que o outro azulzinho Eu já tô Separando ele ali Pra eu poder Já Plastificar Eu não plastifico Enquanto eu não vejo O resultado final dele Porque se Não ficar bom Eu não vou Descer com sabão Pra loja Pra poder colocar lá Né? E ficam as barrinhas Bonitinhas Olha Só a gente ter a mão certinha Eu não tenho a mão certa não Gente Mas eu me esforço Então aqui Por exemplo Ó Ah André Como você fala Que a gente acerta Ó Se quiser Põe uma réguinha Aí você tira Essa voltinha Aqui dele Ah André Ficou aqui A gente pode Ainda com a mão Ainda moldar Porque ele ainda tá Né? Mas ficou o sabão bonitinho Não tem nada de feio Aqui não Tá? Tem nada de feio Nada de mal feito Não é fake Não é nada Tá? Estão vendo aqui Ó E ainda tá Podemos dizer Que foi recém feito É que aqui No Rio Tem feito calor Então demora um pouquinho Mas não deixa De ficar Bom Ah André Esse aí Então tá horrível Vamos dizer Como é que eu faço? Ó Antes dele Enrijecer Você já vem Acerta Tamanho Tamanho Que você quiser Ó Eu faço assim Ó Sai mesmo Mesmo eu Coisando Sai torto É uma benção Mas não tem problema não Aí você vai Depois Plastifica Meu plástico Já fica logo Aqui do meu lado Meu rolinho Só que hoje Eu não vou enrolar ainda não Aí eu vou Passa o rolo E fica assim Esse aqui eu esperei Uns 10 dias Aí quando eu peguei Eu falei Não vai ficar Ficou E eu vou passar Pra vocês Tá? Espero que vocês tenham gostado Esses pedaço Eu boto lá no meu sabão Passa Eu lavo louça Eu lavo louça Continuassem 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 mandando Antes as pessoas mandavam Andréia Eu faço Aniversário Dia 12 Andréia Eu faço Entendeu? Esse mês Eu tenho novidades Pra vocês Mas vou deixar Pra contar Depois Depois eu conto As novidades São boas Gente São boas Continuem aí Orando Continuem aí Então Tão aí As nossas barrinhas Eu vou dar uma aproximada Pra vocês verem A melhor Tá vendo? Parece até um queijinho Pra vocês verem Legal, né? Então De duas barras Nós conseguimos fazer Nove Eu acho Que é vantajoso É Lógico É É pra uso doméstico Mas se você quiser vender Se a pessoa Você mostra a pessoa E ela gostar Você tem como vender Tranquilamente Porque o teu gasto Não é Não é Não é Tão No máximo Nem Chega nem Dez reais Não, gente O gasto aí não Chega não Porque cinquenta ml Só de amido De milho E você não Precisa tá comprando Daquela marca Boa O álcool É que é um pouquinho Mais caro O sabão Você consegue Comprar Que é sete nove nove Com cinco Você só vai usar Duas barras Entendeu? Então Eu acho Que é uma forma De economia caseira Tá? Então Beijo Enorme Pra vocês E fiquem com sabão Sem soda Sem óleo Com amido De milho Tá? Beijos Amo vocês Tchau 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 Tchau